Cara, o meu comentário é assim, essa semana, saiu hoje na imprensa sul-coreana, as restrições à retomada do crescimento da indústria automobilística, principalmente da Hyundai, da Kia e do Sun, por causa da capacidade de oferta de chips. Isso tem sido uma problemática na economia internacional. A China, por exemplo, é um dos países que mais sofre agora com a restrição às sanções impostas pelos Estados Unidos. A Coreia tem esses fabricantes, que é a SkyHenix e a Samsung. Mas por que eu estou citando esse elemento? Porque essa semana, desde quando começou o programa, a gente sempre vem levantando a bandeira da CETEC. A CETEC é a única empresa brasileira na América Latina que fabrica chips de semicondutores. A CETEC é uma estatal que foi criada em um período recente, acho que nos governos do PT. E é interessante porque a CETEC foi criada acompanhada do PADIS. O PADIS é um programa de estímulo à inovação também, criado em 2000, nos anos do governo do PT. Eu estou falando dos governos porque, ao contrário do que prega a Folha e os outros grandes jornais, eu não falo década, eu falo governo. Tanto para o ponto positivo como para o ponto negativo, beleza? Eu não tenho esse negócio de década, eu tenho negócio de governo. Eu não falo do governo, cara. Então, assim, quando for para falar mal, eu vou falar do governo. Quando for para elogiar também, eu vou elogiar o governo e não década. Então, veja. Porque, veja bem, esses planos, a CETEC, surge em um momento, cara, de profundas transformações tecnológicas que muitos vêm chamar de indústria 4.0. Porque a gente está tendo novas fronteiras tecnológicas, um novo estágio da fronteira tecnológica. Esses programas, eles tinham a finalidade, tem, o PADIS está em vigor ainda, né? Ele tem a finalidade de colocar o Brasil nessa fronteira, né? Estimulando a pesquisa, o investimento em... Mas esse PADIS aí, Wallace, o que é esse PADIS? O PADIS é um programa de estímulo à inovação fiscais, incentivos fiscais para empresas que investem em semicondutores. Então, hoje, praticamente, nós temos aí um número de empresas que são beneficiadas por incentivos fiscais. Veja que, eu peguei um relatório da OCDE, 52% do investimento em inovação é financiado com dinheiro público, subsidiado. Beleza? No mundo. No mundo. Inovação geral. Então, o Brasil, como o PADIS, ele tenta se inserir nesse caso, que é uma ideia e a busca de estar na fronteira tecnológica. Se vocês pegarem, ontem está valendo, até mais tarde da noite, até tarde da noite, antes do início do meu Campari, né? Eu estava lendo o projeto Indústria 4.0 da Alemanha, estava lendo Made in China 2025 e estava lendo o New Deal. O que dá para identificar aí é algo que a gente vem sempre discutindo aqui. Todos esses países, Coreia, Alemanha, né? A China, um ponto em comum entre eles é uma forte atuação do Estado em organizar políticas industriais e de inovação e forte presença de empresas nacionais, tanto de caráter estatal como privados, né? E, veja, isso é uma articulação essencial para se promover a inovação, o catch-up tecnológico, o upgrade, o desenvolvimento econômico. Aqui no Brasil, a gente está indo na contramão desse processo. Nós estamos, de fato, venciando o momento, e aí, quando a gente tiver a entrevista com a Patrícia, André, vai ser muito interessante, porque ela vai poder nos explicar e aprofundar melhor o debate sobre a maior multinacional que nós temos no Brasil, que é a Petrobras, né? Mas, no Brasil, cara, nós estamos destruindo a nossa capacidade de inovação e, para, além de tudo, uma perseguição brutal aos pesquisadores da empresa Centec. Então, eu vou colocar aqui, cara, assim, o meu protesto contra a demissão do Júlio Leão, que é, né, hoje o principal nome da Centec. Ele vai ser exonerado segunda-feira, porque ele tomou a frente do embate para não fechar a Centec, para não privatizar a Centec. A exoneração do Júlio Leão, ela é ilegal, porque o plano de liquidação ainda, ela não foi aprovada ainda. Para ser liquidada, precisa passar pelo Ministério da Economia e o MCTI, né? Para depois montar um programa de demissões. O Júlio Leão, ele é concursado CLT. Ele tem várias premiações como melhor, um dos melhores engenheiros e técnicos da Centec. O cara tem pós-doutorado em Berco, fez doutorado na Bélgica. É uma mão de obra ultra-qualificada. E nós temos um governo que está perseguindo um técnico que luta pelos interesses nacionais. E isso não é pontual. Isso não é pontual. Isso é uma constante, isso é um padrão do governo atual de perseguir pesquisadores, de perseguir técnicos, de perseguir pensadores, pessoas que defendem os interesses nacionais, que defendem o país. E o Júlio Leão, ele vai ser exonerado amanhã, cara, de forma injusta, de forma ilegal. Assim como está acontecendo com o Júlio Leão, pode acontecer com vários outros pesquisadores. E veja, o caminho do Júlio Leão, possivelmente, vai ser sair do país, ir para a China, ir para a Europa, porque é uma mão de obra altamente qualificada. Isso caracteriza como fuga de cérebro. E esse cérebro, ele é essencial porque ele é uma capacidade humana, um capital construído, não é capital humano, não trabalha com esse conceito de capital humano. É uma força de trabalho extremamente qualificada, recurso humano, que nós construímos capazes de absorver conhecimento, para internalizar conhecimento e promover inovação. Para a gente nacionalizar a inovação. E, simplesmente, o governo, além de fechar a CITEC, vai demití-lo de forma ilegal e está perseguindo o Júlio Leão. Então, eu queria aqui, André, eu peço desculpa pelo meu prolongamento, da minha fala inicial, mas é algo que me deixou extremamente triste, com muita raiva também, porque, assim, nós somos pesquisadores, cara. Nós somos professores aqui, nós quatro, pesquisadores, que lutamos, e, inclusive, o programa, um dos objetivos do programa é levantar essa bandeira da política industrial, da política de inovação, que é possível pensar em nação. Hoje saiu uma reportagem, que eu até coloquei no meu Twitter, sobre o financiamento da FAPESP, gerando tecnologia nacional, entende? Então, assim, cara, nós temos capacidades internas construídas, e nós não podemos aceitar a destruição dessa capacidade interna construída, porque ela demanda tempo. O processo de construção da curva de aprendizagem do conhecimento não se faz de um dia para o outro. Para você chegar num pós-doutorado, no doutorado são 10, 12 anos de estudos, cara. Para você ter uma mão de obra qualificada, e agora você está perseguindo e fazendo com que uma pessoa como o Júlio, especialista em um setor que está na fronteira tecnológica, em que o mundo está aí passando por um processo de escassez do produto, seja perseguido. Então, está aqui o meu protesto em relação a isso. Eu queria me juntar a esse protesto rapidamente, e dizer também da minha tristeza, porque quem perde com isso, obviamente, é o país. No caso da CETEC, o país passou mais de 10, quase 20 anos para construir a CETEC. Isso foi uma ideia que partiu lá do governo FHC, que envolveu senadores, envolveu a bancada do Rio Grande do Sul, assim, eu convido vocês para conhecer a história da CETEC. É uma história incrível que a gente conseguiu fazer. Porque tem uma empresa hoje que produz chips e semicondutores, que é uma das únicas sete do mundo. O governo vai liquidar de maneira completamente ignorante, negacionista. E o caso do Júlio Leão é mais triste ainda, porque eu conheci com ele já. Tenho certeza que daqui a alguns meses ele vai estar sendo contratado a peso de ouro na China. Uma pessoa como ele na China tem um valor incomensurável. A China está indo para países roubar engenheiros, triplicando, quadruplicando o salário deles para construir a indústria de semicondutores da China. Aliás, seguindo o modelo de Taiwan, seguindo o modelo da Coreia, seguindo o modelo do Japão. Taiwan, é impossível pensar hoje na indústria de semicondutores de Taiwan sem falar do Instituto de Pesquisa Industrial, que é uma estatal, um Instituto de Pesquisa Estatal de Taiwan, que fomentou mais de 400 empresas em Taiwan, inclusive até SMC, ou seja, não fosse o dinheiro público pesado do governo de Taiwan, os amigos do Elias, lá de trás, tudo isso que a gente vê hoje de potência tecnológica em Taiwan não existiria, assim como não existiria na China, como não existiria na Coreia. Então, tudo o que a gente fez aqui, em mais de uma década, não vou falar de governo, vou falar de década agora, porque envolve vários governos, e é realmente uma construção que, por incrível que pareça, teve o trabalho do governo FHC, do governo Lula, do governo Dilma, de vários partidos, de várias orientações políticas, e agora vai ser destruído assim, de uma maneira completamente leviana, irresponsável, e o Júlio vai ser exonerado também, de uma maneira ridícula, para não usar um outro termo. Só que, assim, o caso dele, já já ele vai estar com um baita emprego num lugar fantástico, em algum outro lugar do mundo que não no Brasil, e vai morrer a nossa indústria nascente de semicondutores, que tinha um potencial absurdo. Então, só reforçar aqui o seu protesto, Wallace, que é, a gente assiste de camarote a destruição do país, quer dizer, não tem grande mistério, é só você abrir o olho, você enxerga como um país é destruído, não é difícil perceber. E a gente já vem falando da CITEC, desse drama, já há bastante tempo aqui, e a gente, eu já fiz, inclusive, um vídeo um pouquinho mais extenso no meu canal, vou fazer outros, porque eu estou em constante contato com o Dior Ney, também, que trabalha lá na CITEC, sempre manda uma série de materiais para a gente, a gente tenta colocar aqui para vocês, mas é importante destacar, gente, que isso é uma medida de governo, que tudo que a gente pode fazer é pressionar, mas, assim, uma vez que a caneta está lá, ela começa a andar, e a gente está assistindo uma série de problemas, esse processo está sendo questionado pelo Ministério Público, então, tem muitas irregularidades no caminho. O que é importante a gente ter claro é que isso não importa, porque uma vez que ela for extinta, a estrutura organizacional se foi. Então, mesmo que depois a gente fale, não, vamos reconstituir, a gente já perdeu o aprendizado produtivo, porque essas pessoas são hiperqualificadas, elas, como o Paulo e o Wallace colocaram, elas vão encontrar empregos, possivelmente, em concorrentes nossos, em outros países que estão produzindo, porque isso é típico da drenagem de cérebros. Você não deixa gente muito boa sem emprego no país de origem, você manda essa pessoa para outro lugar. Nós temos vários amigos que, no meio da pandemia, encontraram empregos na Europa, encontraram empregos nos Estados Unidos, porque gente boa não fica desempregada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vale muito a pena vocês assistirem a entrevista que o Júlio Leão deu no canal do Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, que ele deixa, destaca bem, com bastante detalhe, o que está em jogo aqui e o que nós estamos perdendo, como o Paulo falou, de camarote. Nós estamos assistindo uma derrocada de uma empresa que tinha tudo para ser, vamos dizer assim, a ponte real para o nosso futuro. E essa sim, o futuro, não é uma estupidez que estão fazendo com o país. Exato. E dentro de uma organização capaz de aprender com a fronteira tecnológica. E a gente está, infelizmente, abrindo uma lei, ou seja, a gente não está privatizando, ela está sendo extinta. A CITEC vai ser liquidada. Não vai mais existir esse tipo de atuação aqui dentro.